Meu amor Me sacudindo cheia de paixão Você me taca aquele beijo roxo E eu fico louca pipocando o coração Meu amor, meu amor Você com esse chamego enche meu corpo de calor Meu amor, meu amor Você com esse chamego enche meu corpo de calor Esse teu jeito assim meio moleque Me fez balançar esse meu coração Você me abraça e cheira meu pescoço E eu fico louca pipocando o coração Meu amor, meu amor Você com esse chamego enche meu corpo de calor Meu amor, meu amor Você com esse chamego enche meu corpo de calor Esse olhar me percorrendo toda Me sacudindo cheia de paixão Você me taca aquele beijo roxo E eu fico louca pipocando o coração Meu amor, meu amor Você com esse chamego enche meu corpo de calor Meu amor, meu amor Você com esse chamego enche meu corpo de calor Esse teu jeito assim meio moleque Me fez balançar esse meu coração Você me abraça e cheira meu pescoço E eu fico louca pipocando o coração Eu fico louca mesmo Eu fico louca Você com esse chamego enche meu corpo de calor Eu fico louca 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 Eu fico louca